Boa noite, meu povo, como diz o seu povo, filho, nunca mais ele falou, né, Rocheira? Boa noite, meu povo de Deus, ô Rocheira, põe Miguelzinho pra correr lá, Rocheira, pra virar uma ferinha, né, pra virar uma ferinha, tem futuro, ô Rocheira, brincadeiras da parte, eu tô ouvindo aqui o Caldeira, agora eu vou falar uma palavrinha aqui com você e vou falar também um pouquinho com o Caldeira, olha, deixa eu te falar, hoje você não fez regime impermitente não, né, cuidado, rapaz, agora tu tá com a voz até mais alta agora, né, deve ter pegado aquele feijão adubado, né, Tem que comer, velho, pra não decidir os monges aqui, gente, viu? Agora eu quero falar, agora é pro Caldeira, ô Caldeira, tu não fica esperto, não, porque você conhece muito bem ali a usina Salto Grande, Eu sou até suspeito de falar da usina Salto Grande, que eu conheço ali na palma da mão, ali a gente hipoca a pia, deixa eu te falar, ali é o seguinte, aquele morro engana, aquele ali, aquele percurso engana muito, porque ele pega de cada ponta de Joaquim Gil, vai, é uma maravilha, pra subir, pra ir pra chegar até a usina, é uma maravilha. Agora, meu amigo, pra voltar, tem que esperar, sabe, administrar o treino, porque se não, meu amigo, tu sabe, né, tu sabe, Aristide pisa no seu calcanhar, viu? Aristide pisa no seu calcanhar, cuidado com o Aristide, Aristide ameaçador. E o Tide ainda quer subir no meio dos elites ainda, hein, Tide? Tá apetitoso mesmo, tá, Zé? O Tide? Aí sim, hein, hoje veio assim, ó, cara apetitoso, otimista. O Cacinho Figueiredo, ele falou, depois tu volta o áudio, ele falou que vai descer a bota, como ele costuma dizer, né, e vai bater a mão no portão lá com toda, entendeu? E vai voltar arrebentando. Que maravilha, Aristide, manda ver. Eu, se Deus quiser, vou ver, eu vou estar lá também, eu não quero assumir outro compromisso. Dependendo de eu fazer tempo bom, não, eu quero estar lá, se Deus quiser, quero ver, eu vou dar saúde pra nós. É gostoso de ir pra ter aquela resenha, né, é boa demais, pra ter essa formação de opinião. Vai ser show, hein? Mas eu não vou fazer isso que Aristide tá falando, não. Eu não tenho mais idade pra isso, não, rapaz. Aristide tá moleque novo ainda, 38 anos aí, né? Tá na idade de Cristo, praticamente, quase. Entendeu? Então ele tá aí, 38 anos aí, aí ele tá dizendo que vai chegar dentro, entendeu? E eu não, Zé do Leite não tá com essa corda toda, não. Minha época de fazer gracinha, na época que eu era mais moleque, eu não fazia, imagina agora. 5.6, não dá mais pra ficar fazendo radiador aí. O Aristide, viu? O Aristide tá assanhando o cobre pra morder ele, rapaz. O Aristide, ele tá cutucando a vara com a... Como é que é? Ele tá cutucando a vara com a... Tu quer cutucar na onça com a vara curta. Ei, Aristide, ele não sabe... Ele não sabe... Ele não sabe... Ele não sabe a bomba cheirando que ele tá pegando, olha. Esse Aristide é uma figura, viu? Eita canha, tua mão falha, ele não respondeu nada de agora. Ei, Aristide, acho que ele não respondeu, não. Ei, Aristide, viu? Ele tá assanhando o cobre pra morder ele, olha só, viu? Ai, ai. Fica quieto pra dar o bote, né? O Aristide não, o Aristide não consegue ficar quieto. Ele fala na cara do não roubo. Ei, Aristide. Aristide não sabe onde ele tá se metendo, viu? Porque ele fala que vai pisar no calcanhar. E aí o Caldeira faz os treinozinhos dele, né? Quietinho. Eu gosto de ver que o Aristide tá até... Ele tá... Ele traz os treinos de escada aí, ó. E... Entendeu? E aí eu copiei o treino de Aristide aí na... De escada, né? Aí eu faço o percurso de rua. E... E depois eu vou fazer treino de escada ali na Dão Pedro, Na rodovia da Dão Pedro, ali na... Tem uma escada ali. E eu treino ali na... No pontilhão da Merol e Melinha ali. Uma escadona, rapaz. E eu tô ali, dá medo, eu tô ali treinando. E eu copiei o treino de Aristide, né? Nas escadas. E eu vi ele fazendo. E eu de carro fiz também. Eu digo, aí eu zoei com ele. Falei, Aristide, você tem que treinar escondido. Ele falou, porra, você copiou o meu treino, porra. Por isso que ele tá... Tá monstro. Eu falei, não, ninguém tá monstro aqui. A gente tá treinando, né? Então, Aristide, volta pra escada de novo Pra poder pisar no calcanhar do Caldeiras, viu? E tá, né, Aristide? É porque é diferente, né, Aristide? Ou Aristide, ó. Ou Elias, é... Correndo para... Cada um circuito, ele tem um... Né? Ele tem as suas... É diferente um do outro, né? Cada percurso que a gente vai, né? Mas aí... Eu mesmo, no meu modo de pensar lá Lá não é corrida... Pra mim, não é treino. Pra mim, não é treino. Vou fazer velocidade, fazer tempo, não. Então, por isso que eu gosto de correr os... É diferente do parque ecológico lá De sair que nem louco, né? Mas... A minha intenção lá é bater... Ou fazer o bate-volta de 5KM-1 5KM-1 e 5KM voltando. Essa é a minha intenção. Eu quero... Isso aí, sim. Se eu for fazer o 5KM-1 e o 5KM... O 5KM voltando, aí sim. Eu vou dar o tupete. Entendeu? Aí posso mandar avisar pros navegantes Que aí eu tô chegando. Agora, se eu for correr os 16, meu amigo Aí eu vou ter que respeitar, né? Meus limites. Porque Zé do Paninho, rapaz... Só corre. Pedala também. Tem muita coisa pra fazer, né? Em cima disso tudo, né? Então tem que correr tranquilo Pra não se machucar Porque eu uso a bicicleta também Pra... O meu meio de transporte Trabalhar, então não posso me machucar Uma corrida dessa vai que eu dou um vacilo E machuco, aí não vai muito bem Mas beleza. Mas eu vou sim... Eu acho... Acho não... É certeza que eu vou fazer o 5KM Quem quiser fazer o 5KM junto comigo Tá convidado Ah, beleza, hein? E eu tô livre do Aristílio pisar no meu cão ganhar, né? O Aristílio, o Caldeiras... Ai, ai... É brincadeira A gente tem que brincar A minha hora passar É, eu tô falando aqui com você Mas tô aqui, ó Fazendo minhas malhações Aqui na... Nas máquinas aqui Eu peguei um vício Que quando eu... Quando eu assinei esse meio No horário da noite assim Eu ainda treino em casa Até as 10 da noite ainda, né? Fico puxando... Assim... Eu assisto... Eu fico assistindo o TV aqui A novela, no caso, né? Tô assistindo a novelinha aqui Que ninguém é E aí eu... Fico aqui fazendo minha malhação aqui Show de bola Eu fico por aqui E aí eu vou tendo tempo Pra trocar de ideia com os colegas Fazendo essa formação de opinião Boa noite, boa noite Boa noite, meus amigos Corredores e corredoras Aí... Um excelente final de sexta-feira, né? Com bastante chuva, graças a Deus Hoje eu descansei Amanhã tem um treininho aí de 15 minutinhos Porque domingo tem competições E aí... Tchau... Tchau... Tchau...